Eu sei que muita gente tem dúvida sobre a diferença de uma loja online do Instagram. Uma loja online, o cliente vai lá, entra, ele sozinho compra, vê o preço, vê o frete, escolhe as formas de pagamento, coloca o CEP dele, automaticamente já sai o valor do frete, ele decide se compra ou não, encerra a venda e aí, em seguida, você tem várias outras ferramentas que fazem com que aquele cliente volte para comprar de novo de você. Você usa a remarketing, usa uma série de coisas, porque venda é venda, não importa de onde ela vem. Como é que funciona a venda no Instagram? Você é escravo do algoritmo, que não entrega, todo mundo sabe disso. Como é que está o seu Instagram? Comenta aqui, deixa eu saber. A entrega. Aí você trabalha, trabalha nos stories e em 24 horas some. Você trabalha, trabalha no feed, dois dias depois ninguém enrola para ver o que você postou. Então você precisa trabalhar de maneira inteligente, sair do amadorismo e ter uma loja online, porque a loja online é o que vai te dar escala. Quando você trabalha ali no Instagram, você fica separando pedidos, separando as coisas, sem saber o que fazer e não tem resultado. Então você vai te dar escala. Então você vai te dar escala. Então você vai te dar escala.